ligações pod x3 live com a roland gr20 o primeiro cabo aqui é o cabo do gk que está na guitarra de 13 pinos o outro aqui é um p10 p10 simples eu tenho na gr20 a próxima ligação guitar out vai no pod x3 live guitar in voltando na gr20 o próximo cabo vermelho mix left para o live out left próximo cabo na gr20 é um cabo que vai ser ligado no output left para a minha placa de som ou uma mesa o último cabo no pod x3 live eu vou ligar no r mono live out para o meu amplificador pronto essas são as ligações para acontecer o que o som do x3 live sair no amplificador e o som da gr20 o som synth sair no meu equipamento de estúdio aqui no meu caso mas poderia ser uma mesa de som não pé espero que vocês tenham entendido é muito fácil e se divirtam com a gr20 e com o pod x3 live logo farei mais vídeos um abraço